Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Por você Nunca se esqueça Nem mais Nem um segundo Que eu tenho Que eu tenho amor Por você Nunca se esqueça Joel E Roseli Vocês vieram aqui Para se unir em matrimônio É de livre e espontânea Vontade Que vocês fazem isto? Sim Sim Abraçando o matrimônio Vocês vão prometer amor Fidelidade Uma ao outro É para toda a vida Que vocês prometem Sim Vocês estão dispostos A receber com amor Os filhos que Deus Desconfiar E educando-nos Na lei do Cristo Da igreja Sim Então agora Para manifestar O consentimento De quem quer se unir Formando um só coração E cuidando bem Um do outro Um dia vocês Ficarem de frente Um do outro Se darem as mãos Eu, Roseli Te recebo, Joel Meu marido Te prometo, seu filho Na alegria e na tristeza Na saúde, meu Deus Amando-te Respeitando-te Todos os dias Eu, Joel De você, Roseli De promessas real A alegria e na tristeza Eu salvo-te na doença Amando-te Respeitando-te Todos os dias Da minha vida Uma história de amor Um sonho 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 Tantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Num sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Eu sei você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo Anjo E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você é bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceita Prometo agora vou fazer por um dia Nunca mais perdê-la Agora que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando me encontrar E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você é bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceita Prometo agora vou fazer por um dia Nunca mais perdê-la Agora que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos